Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Espero que vocês estejam bem, porque eu estou bem também, graças a Deus. Pessoal, hoje eu vim fazer um vídeo para vocês aí, um vídeo curto, pequeno, só para mostrar uma peça aí do cliente, Arnaldo. Antes de mostrar a peça para vocês aí, se inscreve no canal, quem não é inscrito. Quem foi inscrito, deixa o joinha aí para fortalecer o canal aí, que eu só tenho a agradecer a vocês aí. E compartilha o vídeo também, para que outras pessoas possam assistir, beleza? E vamos lá para a peça. Eu fiz uma faca dessa mesminha aqui, o vídeo anterior do canal aí, tem uma faca dessa mesminha aqui. Uma faca 10 polegadas, aço inox e com o cabo jacarandar preto, esse cabo modelo jardineira, beleza? De jacarandar preto, e aí o cliente comprou ela, o cara viu ela pelo shot que eu fiz dela, e comprou ela, e aí o cliente aí, Arnaldo, viu ela e disse que gostou da faca demais, e aí pediu para eu fazer uma para ele. E aí, é aquela velha história, né? Não fica do mesmo jeito, mas vamos lá, a gente tenta deixar o máximo que podemos, fazemos o máximo que podemos aí para chegar bem próximo. E aí foi o que eu fiz aí, cheguei o máximo que eu pude aí, bem próximo do cabo da anterior lá. A madeira ainda deu para fazer esse, mas agora é só esse mesmo, não tenho mais essa madeira. Vou ficar só na expectativa. O rapaz que me deu essa madeira, ele tem uma serraria também, ele não tem mais, que ele foi, ele ganhou, foi um serviço que ele foi fazer lá na, com uma cliente dele, um serviço de uma adega, e a adega era toda feita na madeira de jacarandar preto. E aí ele teve que trocar uma parte que quebrou, e essa parte que quebrou, foi exatamente esses dois pedaços de jacarandar, que ele teve que tirar e repor outra madeira, porque não prestou mais. E aí ele guardou esses dois pedaços de jacarandar, e aí ele conversando comigo, ele disse, olha, leva para eu fazer um cabo de faca. E eu trouxe, e fiz o cabo de faca, e passou no teste aí, o pessoal gostou, né? O cliente comprou aquela primeira que eu fiz, e aí, Arnaldo foi, viu, e falou que queria uma do mesmo jeito. E aí eu disse a ele, eu digo, olha, eu não sei se vai dar não, para fazer não, mas eu vou tentar aí fazer o máximo que eu puder, beleza? Para fazer, para estar replicando aí, né? Outra faca, mas graças a Deus, deu para fazer a faca dele. Está aí, pronta a faca dele. Deu para fazer a faca, e com a madeira do jacarandar preto. É uma pena que agora só teve essa mesmo. Perdão. Só teve essa mesmo. Não tem como fazer outra mais. Vou estar fazendo esse mesmo modelo aqui, no jacarandar violeta. Certo? O jacarandar violeta. Ele pediu a bainha do mesmo modelo da outra. No couro preto. Mesmo modelo, com esse botãozinho, essa margaridazinha aqui, né? E os arelhozinhos, mesma coisa. Eles podiam fazer a bainha do mesmo jeito. Então está aí, Arnaldo, a bainha feita do mesmo jeito. Certo? A faca, ele não quis com... Ele quis acetinado, né? Olha lá. Ele não quis com... Ele não quis com... Com brilho, né? Polida, ele quis acetinada. Foi bom porque ficou mais grossa, né? Porque a lâmina é de 3 milímetros. E o acetinado não precisa de polir com máquina. Então eu vou polir na mão. Eu faço o polimento. O acetinado tem que ser feito na mão, na lixa manual. Então a lixa manual, para você conseguir deixar, ela não desbasta tanto o aço. Então essa ficou exatamente com os 3 milímetros, né? Que vem de fábrica na chapa. Essas outras que eu faço, normalmente elas não ficam com... Elas não ficam com 3 milímetros. Ela perde 3 milímetros. Ela dá 2 em alguma coisa, né? 2.7, 2.8, 2.5... Vai depender da... Vai depender da... Da situação que fica, né? Depois da tempra, aquelas carepas que fica e tal. E aí a gente tem que tirar. Para fazer o polimento. E... Isso a gente tem que ir lixando, lixando até ficar bacana. E quando fica bacana, quando chega no ponto final, o certo... O que acontece? Não tem mais 3 milímetros, mais. Fica com 2.7, 2.8, 2.5, 2.6. Não sempre não cai de 2.5, né? Fica aí em torno de 2.5 acima. Menos de 2.5 não cai. Mas aí, ó. Tá pronta a tua faca. Acerte nada como tu pediu. A moladinha pronta. Para tu fazer o churrasco com ela. Vai tirando cabelo. Dá vontade de ficar cortando papel direto. E não parar. Com o cabo. Com o cabo em jacarada preto. Como você pediu. E a bainha também. No mesmo modelo. Certo? No mesmo modelo da bainha. No couro preto. Do mesmo modelo da outra. Ok? Então... Tá aí a sua faca. Vai lá. Mesmo. Mesmo jeito. Botãozinho de alumínio no final. Mesmo... Mesmo a pegada da outra. Deu para fazer... A faca. Bem... Com a característica. Bem parecida com aquela outra. Tenho certeza que... Eu nem... A outra eu já embalei para a viagem. Já tenho embalado. Já tá fechadinha. Pronta para entregar a faca do menino. E... Não deu nem para eu comparar. Como é que se dá exato. Mas... Pelas fotos que eu vi. E olhei nas fotos. É... Eu acho que... Ficou bem parecido. O vídeo da outra. Tá aí pessoal. No canal. Quem quiser ver também. É uma faca exatamente a essa. Tem algumas características. Só da bainha que mudou. Esses orelhos aqui. Foi com couro diferente. Que eu não tinha mais. Né? Esses orelhos aqui. Ficou do mesmo jeito. Só que... Com o couro que eu usei aqui dentro. Né? O outro couro que eu tava usando. Acabou. Eu já comprei outro. E... Veio um couro com uma tonalidade mais clara. Aquele outro é mais escuro um pouco. Mas o mesmo material. O mesmo couro. Beleza? Então pessoal. Tá aí. A peça. É essa. Quem tiver interesse. Em uma faca dessa. Né? Essa daqui tá vendida. Mas... Quem tiver interesse em uma faca dessa aí. É só mandar mensagem aí. Né? O... 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 No zap que a gente conversa aí. E eu posso tá fazendo. Uma desse mesmo jeito. Dessa mesma... Dessa mesma forma aqui. No jacarandá violeta. Essa semana é... Eu vou postar vídeo ainda. Né? D... Dessas facas no jacarandá violeta. Esse mesmo modelo. Desse mesmo jeito aqui. Só que no jacarandá violeta. Fica muito bonita também as facas. Beleza? Não tenho mais nenhuma feita. Já foram entregues todas. Que eu fiz. Desse modelo com o jacarandá violeta. Foram todas vendidas. Mas em breve eu vou tá fazendo mais. Então... É isso aí. Sua faca tá pronta, meu amigo. Beleza? Pessoal. Desde já agradeço aí. O pessoal que tá curtindo. Comentando. Beleza? Só tenho a agradecer a vocês aí. Obrigado de coração. Meu canal tá com pouco inscrito ainda. Né? Não cheguei nem a 500 inscritos. Não tá monetizado o canal. Mas toma aí na luta aí. Na batalha. Né? Peço aí encarecidamente aí a... A compreensão de cada um que gostar. Quem gostar e puder ajudar. Segue no canal. Deixa o joinha. Né? Compartilha. Se quiser dar o dislike também. Fica à vontade. Né? Mas quem tiver a boa vontade aí. E gostar do conteúdo. Deixa o joinha aí pra fortalecer o canal. Beleza? Até a próxima aí. Se Deus quiser, tamo junto de novo. Tchau.